Olá a todos! Sejam bem-vindos à nossa aula de matemática. Eu sou a professora Manuela Franco e agora a gente vai ver qual é a nossa aula de hoje. Aula 30, revisão e avaliação. Então vamos para a nossa revisão. Vamos começar vendo aqui o estudo do Teorema de Pitágoras. A gente vai começar com aquela situação bem simples, utilizando o teorema. Vamos ver. Temos aqui, em um triângulo retângulo qualquer, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Onde a gente tem a ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Esses aqui são os catetos do triângulo retângulo. E agora a gente vai ver uma aplicação desse teorema. Observe como podemos determinar a medida da hipotenusa, essa hipotenusa a, do triângulo retângulo. A hipotenusa, ela está sempre oposta aqui ao ângulo de 90 graus. Então a gente vai usar o Teorema de Pitágoras. A ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. A gente tem o valor de b e de c, que são 5 e 12 centímetros. Então a gente só substitui. E vai ficar a ao quadrado igual a 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. E aí a gente só resolve. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que é 25. 12 ao quadrado é 12 vezes 12, que é 144. E aí a gente soma 25 mais 144 é igual a 169. Então a ao quadrado é igual a 169. Agora para calcular o valor de a, nós vamos ter que a é igual a raiz quadrada de 169. E a raiz quadrada de 169 é exata. É igual a 13. O que significa que a medida dessa hipotenusa aqui, a medida de A, é de 13 centímetros. Então aplicando diretamente o Teorema de Pitágoras, a gente encontra o valor que estava faltando, que nesse caso é a hipotenusa. Agora temos uma outra situação. Qual o valor da hipotenusa de um triângulo retângulo, cujos catetos medem 4 centímetros e 8 centímetros? E aqui foi dado que o valor aproximado da raiz quadrada de 5 é 2,23. Então nós iremos usar esse valor. O Teorema de Pitágoras é dado por A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. A gente precisa calcular a hipotenusa, que é o valor de A, e nós já temos as medidas dos catetos. Um mede 4 centímetros e outro mede 8 centímetros. Então a gente substitui o B por 4 e o C por 8. Então vamos ter A ao quadrado igual a 4 ao quadrado mais 8 ao quadrado. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que é 16. 8 ao quadrado é 8 vezes 8, que é 64. 16 mais 64 é igual a 80. Então, A ao quadrado é igual a 80, o que significa que A é a raiz quadrada de 80. A raiz quadrada de 80, ela não é exata, mas a gente consegue fazer uma simplificação. O 80, a gente pode escrever ele como a multiplicação de 16 por 5. O 16, ele tem raiz quadrada exata, é o 4, por isso que o 4 vem aqui para fora da raiz e lá dentro permanece o 5. Então a gente tem que A é igual a 4 raiz de 5. Mas lá no início da questão foi dado que o valor da raiz de 5 é 2,23. Então a gente substitui esse valor e ficamos com A igual a 4 vezes 2,23, que dá 8,92 centímetros. Então a medida da hipotenusa é 8,92 centímetros. Por que centímetros? Porque o valor dos catetos também foram dados em centímetros. Então a hipotenusa também vai ter a medida em centímetros. Dado o triângulo retângulo CDE reto em C, temos aqui o ângulo reto, vamos calcular letra A, seno de D, o seno deste ângulo aqui, vamos fixar este ângulo, letra B, cosseno de D e letra C, tangente de D. Para calcular o seno, a gente precisa de quem? Do cateto oposto ao ângulo D, que nesse caso é o 4, sobre a hipotenusa. Quem é a hipotenusa? A hipotenusa é o valor que está aqui, entre os ângulos D e E. A gente não tem esse valor. Então antes de calcular o seno, a gente vai calcular o valor dessa hipotenusa. E a hipotenusa é o comprimento do segmento que vai do ponto D até o ponto E. Então nós vamos ter DE ao quadrado, que é aqui o valor da hipotenusa, igual à soma dos quadrados dos catetos. Ou seja, 4 ao quadrado, que é 16, mais 2 ao quadrado, que é 4. 16 mais 4 é 20. Então o valor de DE ao quadrado é 20 e o valor de DE é raiz quadrada de 20. Então já temos o valor aqui da hipotenusa. Essa medida aqui é raiz quadrada de 20. Temos tudo o que a gente precisa para calcular seno, cosseno e tangente do ângulo D. Que é este ângulo que a gente vai fixar aqui. Então nós temos o seno de D, o cateto oposto a ele, que é o 4, sobre a hipotenusa, raiz quadrada de 20. O cosseno de D, vou colocar aqui para baixo. Cosseno de D é o cateto adjacente ao valor que está aqui ao lado do ângulo D, que é 2. Sobre a hipotenusa, que é raiz quadrada de 20. E quem é a tangente do ângulo D? É o cateto oposto a D, que é 4, sobre o cateto adjacente, que é 2. Essa divisão é exata, então a gente pode dividir aqui direto 4 por 2, que dá 2. Então a tangente de D aqui é igual a 2. Bem simples, a gente consegue calcular aqui os valores de seno, cosseno e tangente. Agora que a gente terminou de fazer as questões que envolvem o Teorema de Pitágoras, a gente vai avançar. Vamos agora para uma questão envolvendo a Lei dos Senos. Temos aqui um triângulo qualquer, onde a gente tem os ângulos A, B e C. O ângulo B é de 51,94 graus e o ângulo C é de 46,06 graus. E a gente tem essa medida aqui, que é o segmento que vai do A até o B, que é 5,4. E aí, para calcular esse valor, a gente vai usar a Lei dos Senos. O que a gente tem? A medida de A está para o seno de A, assim como a medida de B está para o seno de B. Nesse caso, a gente tem o quê? A gente tem a medida 5,4, que está para o seno desse ângulo aqui, de 46,06, ok? E a gente precisa dessa medida aqui, que vai do ângulo A até o ângulo C, que a gente chama de AC, que está para o seu ângulo oposto, que é o seno de 51,94 graus. Aí a gente vai substituir esses valores. A medida que a gente tem, a medida de AB é 5,4. O seno de 46,06 é 0,72. A medida de AC é a medida que a gente precisa calcular. E o seno de 51,94 é aproximadamente 0,78. Então agora a gente vai multiplicar 0,72 por AC e 5,4 por 0,78. Então nós vamos ter 0,72 AC igual a 5,4 vezes 0,78. AC vai ser igual a 5,4 vezes 0,78 é igual a 4,212. E esse 0,72 que estava multiplicando AC, ele passa dividindo esse resultado. Então vamos ter que AC é igual a 4,212 dividido por 0,72. Esse valor é igual a 5,85. Então este comprimento aqui, ele tem a medida de 5,85. Certo? Agora vamos ver uma outra situação. Augusto irá fazer o muro da sua casa, que tem um terreno triangular. Ele sabe que dois lados desse terreno medem respectivamente 13 metros e 7 metros. E formam entre si um ângulo de 120 graus. Qual a medida do perímetro do terreno de Augusto? Dado, cosseno de 120 igual a menos 0,5. Então o que a gente tem aqui? A gente tem que o Augusto vai fazer um muro e ele tem este terreno de forma triangular. Onde temos um ângulo aqui de 120 graus. E tem dois lados, né? Um lado mede 13 metros. E o outro lado mede 7 metros. E o ângulo está entre essas duas medidas do lado. E o que a gente precisa calcular? A gente precisa calcular o perímetro do terreno. Qual é o perímetro do terreno? É a soma desse lado 7, com esse lado 13, com esse lado que a gente ainda não sabe. Então primeiro a gente precisa encontrar o valor desse lado que está aqui. Vamos chamar ele de A. Não é hipotenusa porque não temos um triângulo retângulo. Temos um triângulo qualquer. E para isso a gente vai usar a lei dos cossenos. A lei dos cossenos a gente precisa. Aqui da primeira parte é igual ao teorema de Pitágoras. A ao quadrado, o lado que está faltando é o A. B é um lado que a gente tem, que é 13. C é o outro lado que a gente tem, que é 7. E a fórmula continua com menos 2 vezes o lado que a gente já tem, que é 13. O outro lado que a gente já tem, que é 7. E o cosseno do ângulo entre esses dois lados, que vai ser o cosseno de 120 graus. Então resolvendo, nós vamos ter A ao quadrado igual a 13 ao quadrado, que é 13 vezes 13, que é 169. Mais 7 ao quadrado, que é 7 vezes 7, que é 49. menos 2 da fórmula da lei dos cossenos, vezes 13, vezes 7, vezes menos 0,5, que é o valor do cosseno de 120 graus. Então resolvendo, a gente vai ter 169 mais 49 é 218. Aqui, a gente vai ter a multiplicação de número negativo com número negativo. Menos com menos na multiplicação, dá mais. E aí a gente multiplica só os valores. 2 vezes 13, vezes 7, vezes 0,5, é igual a 91. Então vamos ter 218 mais 91, igual a 309. A ao quadrado igual a 309. Isso significa que o valor de A é a raiz quadrada de 309. Esse valor é aproximadamente 17,57 metros. E é o valor do lado que estava faltando. Por quê? Porque a gente precisa calcular o perímetro do terreno. E a gente tem os dois lados. 13, 7, que foram dados. E a gente vai somar com o lado que estava faltando, que a gente acabou de encontrar. Mais 17,57. Então o valor do terreno, a medida do terreno, somando os três lados, o seu perímetro é de 37,57 metros. Então vejam, quando a gente tem triângulos quaisquer, que não seja retângulo, a gente vai usar ou a lei dos senos, se a gente tiver dois valores de ângulo e um valor de lados, sendo eles opostos, ou a gente vai usar a lei dos cossenos. Quando a gente tem o valor de dois lados e temos o valor do ângulo entre eles. Tá certo? Agora vamos ver uma questão envolvendo o teorema de Thales. Temos aqui que calcular o valor de x na figura abaixo. Nós temos as retas paralelas C, B e A e temos as retas transversais R e S. E pelo teorema de Thales, a gente tem que a razão entre 2 e 3x, 2 sobre 3x, é proporcional à razão entre 3 e 4x mais 1. Então 3 sobre 4x mais 1, a gente só precisa multiplicar. 2 vezes 4x mais 1 e 3x vezes 3. Então temos 3x vezes 3, igual a 2 vezes 4x mais 1. 3x vezes 3 é 9x. 2 vezes 4x, 8x. 2 vezes 1, 2. Positivo. Agora a gente passa o 8x com sinal negativo para cá, vamos ter 9x menos 8x igual a 2. 9x menos 8x é x. Então direto nós temos aqui o valor de x que é 2. Pronto, rapidamente a gente resolve essa questão usando o teorema de Thales. Na figura abaixo, o segmento DE é paralelo ao segmento AC. Vamos calcular a distância BC. Então olha só, o segmento DE é paralelo, então isso significa que a gente pode aplicar o teorema de Thales, porque é como se a gente tivesse aqui as retas paralelas e aqui as retas transversais, onde essa medida 3,61 está para essa medida, que é 3,61, assim como 3,16 está aqui para a distância entre os pontos C e E. E aí é só a gente multiplicar aqui, 3,61 por CE e 3,61 por 3,16. A gente não vai mexer nesse cálculo ainda, vamos passar esse 3,61 aqui dividindo, e aí a gente vai conseguir cancelar 3,61 com 3,61, e a gente encontra o valor de CE que é igual a 3,16. A gente já poderia fazer por comparação, mas só para vocês verem que realmente o teorema de Thales funciona. E a gente quer aqui saber qual é a distância entre B e C, que seria essa soma 3,16 mais o valor que a gente encontrou que também é de 3,16, que é igual a 6,32, ou seja, essa medida toda aqui que vai do ponto B até o ponto C é de 6,32. Temos mais uma questão. Sabendo que o segmento DE é paralelo ao segmento BC, determine X. Então, mais uma questão bem simples aqui, 8 sobre 2 é igual a X sobre 3. Então, é só a gente multiplicar 2 por X, 8 por 3, 2X igual a 8 vezes 3. 8 vezes 3 sobre 2 é o valor de X, dividimos aqui o 8 por 2 que dá 4, e multiplicamos por 3, 4 vezes 3, 12. Então, rapidamente, usando novamente o teorema de Thales, a gente consegue descobrir o valor de X que está faltando. E essa foi a nossa aula de revisão. E essa foi a nossa aula de revisão.